Você já deve ter ouvido falar aquela expressão, afinal das contas, todo mundo é filho de Deus, mas será que todo mundo é filho de Deus? Veja só, pensa bem no que você está dizendo, filho de peixe, peixinho é, ou seja, o filho de Deus precisa ser Deus, claro, porque o filho de uma vaca é um bezerrinho, o filho do cachorro é um cachorrinho, mas filho de Deus, somente Jesus, somente Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, então como é que se diz que nós somos filhos de Deus? Para saber como é que nós somos filhos de Deus, você precisa entender o que é o batismo, o que o batismo faz em nós, é para saber isso que eu gostaria de oferecer para você um curso sobre os sacramentos. No dia 23 de julho nós vamos estar juntos para uma aula de lançamento, vai ser uma aula aberta, gratuita, e nós iremos lançar esse curso sobre os sacramentos, você não pode perder, porque verdadeiramente os sacramentos são necessários para a nossa salvação. Eu espero você lá. O que é que nós somos filhos de Deus?